Salve galera, beleza? Eu sou o Hydra e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Red Dead Online aqui no canal. É o seguinte, acabou de chegar o update do mês de dezembro, sei que a gente ainda não está em dezembro, ok? Mas já chegou aí o update de fim de ano para Red Dead Online, que ficará disponível a partir de hoje, dia 29 de novembro até o dia 2 de janeiro. Então é o último update para o jogo deste ano de 2022, tá? Já quero adiantar para vocês, nas próximas terças-feiras haverão mais prêmios, tá? Então a Rockstar vai colocar aqueles prêmios renovados toda terça-feira durante o mês todo de dezembro. Então fiquem ligados aqui no canal, não percam os vídeos das próximas terças-feiras, porque haverão lá novos itens para você conseguir como recompensas, concluindo alguns desafios a cada semana. Assiste esse vídeo até o final para não perder nada, ok? Não esquece de fortalecer com o like também, galera, beleza? E sem muita enrolação, vamos começar pelo traje gratuito, né? Vamos começar por aquele traje mensal gratuito. Vamos aqui primeiro no guarda-roupa tirar o traje do personagem atual, né? O madruguinho aqui. Lembrando que qualquer jogador pode resgatar de qualquer nível esse traje gratuito, porém não tem muitas peças este mês, tá? Já quero adiantar aqui também que não tem muitas peças. Vamos começar pelo chapéu. O chapéu gratuito do último update deste ano é o chapéu Zibelina. Vamos ver qual é o modelo aqui. Modelo de número 9, na cor branca, tá? Vamos resgatar. Lembrando que se você tiver um nível muito baixo, vai aparecer uma mensagem dizendo que você não consegue comprar o item, né? Resgatar o item por conta do seu nível ser muito baixo. Aí você vai aqui no canto inferior direito, na opção usar ouro. E você vai comprar com ouro, tá? Desta forma você desbloqueia qualquer peça de roupa gratuita e não vai gastar nada. Não se preocupe, não vai gastar ouro nem nada, ok? Pegamos aqui então, né? O chapéu Zibelina. Vamos para a próxima peça de roupa. Sobre camisa com gola. É a próxima peça gratuita. Modelo de número... Modelo de número 11, tá? Tinha que ser uma desbotada ou uma suja ou uma rasgada, né? Sempre assim, cara. Sobre camisa com gola. Modelo de número 11. Essa toda suja aqui. Parece que o cara entrou numa luta corporal lá em Tumbleweed. Mas beleza. Vamos resgatar aqui. Resgatada. Sobre camisa com gola. Próxima peça. As calças. Calça Grey Short. Modelo de número 4. Na cor vermelha. Modelo de número 4. Calças Grey Short. Resgatado. Não tem sapatos. O que eu achei bem estranho, né? Não tem bota. Não tem sapato gratuito. Durante este mês, tá? Vamos aqui em acessórios de pescoço. O acessório de pescoço lenço faz parte do traje gratuito. Modelo de número 2, tá? Esse vermelho. Resgatar. E agora o último acessório é o suspensório. Vamos lá. Suspensórios Crutchfield. Modelo de número 5. Na cor vermelha também. Certo? Tá aí, galera. Esse é o traje gratuito do mês de dezembro, né? Eu sei que ainda estamos em novembro, porém o update é do mês de dezembro, tá? Update de fim de ano. Update natalino. Então, vocês já perceberam a referência ali, né? O vermelhinho e tal. Eu só não gostei da camisa. Poxa, a camisa poderia ser, sei lá, né? Tem outras camisas brancas que ficaria perfeito com esse traje gratuito. Eu vou até aproveitar aqui rapidamente. Quero mostrar pra vocês. Olha, a camisa gola lateral, né? Que custa 36 dólares, mas está em oferta. Eu já vou falar sobre as peças de roupas que estão em oferta. Ela ficaria bem melhor. Vocês não acham? Não combinaria mais? Até porque ela tem já um detalhe vermelho ali no colarinho e tal. Então, a camisa gola lateral, né? Ficaria bem melhor, na minha opinião. O que vocês acham? Mas está aí o traje, então, né? Eu vou pegar e vou resgatar esta camisa aqui. Vou comprar, né? Porque eu acho que vai ficar combinando bem aí com o traje. E depois eu pego umas botas. Vamos falar agora sobre, então, as ofertas relacionadas a peças de roupas. Já que estamos aqui no Alphiart, beleza? Todos os chapéus estão em oferta. Durante o mês todo. Exceto o chapéu lavoura, né? Porque custa uma barra de ouro. Todos os itens, peças de vestuário que custam uma barra de ouro, eles não entram em oferta, tá? Tirando isso, tudo está com desconto aqui no setor chapéus. Certo? Para você que quer montar um traje de inverno, aproveite porque temos descontos também em outras peças de roupas. Nas camisas. Não são todas as camisas, como eu disse, as que custam uma barra de ouro, não estão em oferta. Olha só, essa outra camisa aqui também combina com o traje, né? Essa aqui, ó, camisa, sobre camisa, horsefow. Também combina aí. Tem várias camisas que combinariam melhor do que aquela toda suja, né? Enfim, camisas em oferta também. Todas as luvas estão em oferta também, tá? Quem tiver interesse em adquirir uma luva, aproveite, a oferta está rolando. Os trajes de caçador de recompensas. O Okney, Bullard e Gerwood estão em oferta também. Os trajes completos ali. O último, né? O Cartage não entrou em oferta. E tem um detalhe aqui que este mês nós temos bônus envolvendo o caçador de recompensas. Então, pra quem já quer saber qual é o ofício deste mês, é o caçador de recompensas. Também tem desconto na licença prestigiada. Olha só, você que ainda não adquiriu a licença prestigiada, a expansão do caçador de recompensas, aproveite. Ela está com desconto aí. Eu já vou mostrar pra vocês. Bom, eu aproveitei, né? E montei o traje aqui natalino. Pro Madruguinha. O que vocês acharam? Fiz só pra zoar mesmo? Deixa eu até salvar aqui que eu vou ficar usando esse aqui agora. Depois, se quiser vender pro Gus um couro de cabra, ele faz uma luva Mount Fleet branca. Que dá pra combinar bem legal com um traje assim, né? Branco com vermelho. Beleza? Aqui o meu traje, então. De Natal. Falando sobre o update, como eu disse. O ofício caçador de recompensas é o ofício deste mês. Está com bônus. E também a licença prestigiada está em oferta. Ela está saindo por 5 barras de ouro. Então está com desconto de 10 barras de ouro a licença prestigiada. Agora eu quero lembrá-los de uma coisa aqui. Teve um bônus na semana passada. Quem assistiu o vídeo da terça-feira passada, aproveitou esse bônus. Que era você jogar Red Dead Online na semana passada. Você receberia um ticket de 10, aliás, de desconto de 10 barras de ouro em qualquer ofício. Exceto na licença prestigiada. E agora a licença prestigiada entrou em oferta. Então ficou bem legal. E já veio aqui para mim o desconto das 10 barras de ouro para qualquer ofício. Se você está acompanhando os vídeos da terça-feira, você está aproveitando esses bônus. Olha só. 10 barras de ouro de desconto em qualquer ofício é uma oferta muito boa. Se você jogou semana passada e está com esse ticket aqui na página de ofertas e prêmios em benefícios. Agora a licença prestigiada também está em oferta, tá? Então dá para você adquirir, por exemplo, a licença prestigiada e mais o caçador de recompensas por 10 barras de ouro, tá? Que é bem legal. Os dois juntos por 10 barras de ouro aí. É uma oferta e tanto. Se você pegou, é claro, esse ticket da semana passada. Não tem como pegar mais, ok? Ainda falando aqui sobre peças de vestuário, eu esqueci de mencionar que para quem tem personagem feminina, os corsets e também os vestidos estão em oferta, beleza? Vamos chamar o nosso alazão e vamos lá para o estábulo porque tem cavalo em oferta. E eu sei que alguém vai perguntar sobre a neve. Final de ano vai ter neve? Todo final de ano tem neve e tal. Sim, galera. A Rockstar já publicou oficialmente que vai ter neve no final deste ano também, tá? O jogo vai receber aquela neve marcante, né? Para alguns, outros jogadores detestam, mas vai ter neve sim. Ela vai chegar aos poucos, como é sempre feito, né? Ela vai chegando aos poucos. Então, vai começando ali com algumas tempestades fracas. Aí o jogo vai receber aquelas grandes tempestades de neve mesmo, né? Caindo neve pra caramba aí no cenário, tá? Então vai ter neve sim, mas ela vai chegando ao pouco, né? Provavelmente você vai ver muita neve lá na metade de dezembro pra frente, beleza? Vamos aqui coletar encomendas. Coletar encomenda nada. Eu tô até viajando aqui. Eu tô tão acostumado a gravar os vídeos da sexta-feira, né? Da série Começando do Zero. Eu já acho que tô sempre gravando gameplay pra série aí. Toda sexta-feira, a partir das 8h15 da noite, tem episódio da série Começando do Zero em Red Dead Line. Não percam, hein? É a melhor série aqui do canal. Quem assiste aprende muito. Chegando aqui no estábulo, infelizmente ainda não corrigiram o bug do estábulo, então você tem que mandar o cavalo fugir. Vamos aqui na opção cavalos. Temos cavalos em oferta da classe multiclasse, obviamente, da raça Bretão, porque é o cavalo do ofício aí, né? Do mês, tá? Todos os Bretões estão em oferta. Começando pelo Ruano Avermelhado, 75 dólares. Sol Hell, 75 também. Grulodum, 275. Castanho Escuro, 275. Baio Manchado Clareado, 475. E também o Cinza Aço no mesmo valor. O Baio Manchado e o Cinza Aço são os melhores aqui da raça Bretão. Eu tive muito azar no último Bretão que eu comprei. Quem tá acompanhando a série Começando do Zero, percebeu como o cavalo tá horrível, né? Tipo, a minha relação, né? Personagem, aliás, a relação personagem com o cavalo tá horrível. O cavalo derruba o tempo todo, sai correndo, não responde os assovios. Cara, chega a dar nos nervos. Vamos agora para outra raça que também está em oferta aqui na classe superior. Isso mesmo. Fazia muito, muito tempo, cara, que o puro sangue árabe não entrava em oferta. Tipo, muito tempo mesmo, tá? O preto de 42 por 25 barras de ouro. E eu confesso que eu acho que eu vou comprar o puro sangue árabe preto. Era um dos melhores cavalos que eu tinha lá no PS4. Porém, pode acontecer de eu me decepcionar aqui no Xbox, né? O branco de 850 por 510 dólares. E o alazão avermelhado por 150. Esse alazão avermelhado por 150 vale muito a pena, tá? Se você é iniciante aí, quiser pegar um primeiro cavalo e não quiser optar pelo Mustang, que tá custando 500, pega o puro sangue alazão avermelhado. Eu acho que vou comprar o preto, cara. Mas o meu estábulo tá cheio, então vamos gerenciar aqui os cavalos. Vamos comprar uma baia, né? 500 dólares. Vamos comprar aqui mesmo. E eu vou aproveitar esse desconto no puro sangue árabe preto, porque faz muito, muito tempo que esse cavalo não entra em oferta. Já vou colocar aqui a melhor sela nele, que é a sela na Codotes, e torná-lo ativo. Beleza? Então, estes cavalos estão em oferta aí durante o mês todo de dezembro. Até o dia 2 de janeiro, pra ser mais preciso. Aqui em Serviços e Equipamentos, na opção Celas, a sela Delgado, exclusiva do ofício Caçador de Recompensas, está em oferta. De 525 por 242. O puro sangue árabe preto, ele é pequenininho, né? Como vocês podem ver, mas... Era um ótimo cavalo pra mim, quando eu jogava lá no PS4. Tomara que seja igual aqui no Xbox agora, nessa conta, com o Madruguinha. Tá aí, então, o cavalo puro sangue árabe preto. Se alguém quiser uma recomendação, cara, eu não posso garantir pra você que a tua experiência com este cavalo vai ser boa, né? Se você adquirir. Se você tem muita barra de ouro e já adquiriu todos os ofícios igual a mim, compra, né? Porque vai demorar muito pra ter outra promoção deste cavalo aqui, provavelmente. Eu acho que já tem mais de ano que ele não entrava em oferta, beleza? Então aproveite aí, se você quiser, o puro sangue árabe preto ou branco, né? Mas o branco custa dólares, então acho que faz mais sentido adquirir logo o preto. Chegando aqui no Armeiro, você vai encontrar na opção Rifles, todos os rifles em oferta. Começando pelo Rifle para Elefantes, de 580 por 290 dólares. Rifle Antipragas, de 72 por 36. Olha aí, que barato, né? O Rifle Springfield, de 156 por 78. Rifle Deferrolho, 216 por 108 dólares. Rifle Rolling Block, de 411 por 205. E o Rifle Carcano, saindo por 228 somente. Vale muito a pena pegar esse Rifle Carcano aqui. Ele e o Rifle de Ferrolho também. É somente os rifles que estão em oferta aqui no Armeiro, com 50% de desconto. E como eu sei que alguém vai perguntar, Hidre, qual é o cinto com coldre que você está usando? Eu já vou mostrar para vocês aqui em acessórios, tá? Eu sei porque eu conheço o meu público, cara. Eu conheço o meu público, eu sei que alguém ia comentar isso. Qual é o cinto com coldre que o meu personagem está usando? E é o cinto com coldre Bandido Rebite, tá? Modelo de número 3. Beleza? Então esse é o cinto com coldre que o meu personagem está usando. Cinto com coldre Bandido Rebite. Agora quero falar uma parada aqui para vocês, né? Que adquirirem o ofício Caçador de Recompensas. Alguns artigos para ofícios aqui do Caçador de Recompensas estarão em oferta durante este mês também. Eu já mostrei os trajes, mas também tem outras coisas, tá? Que são bem interessantes. Como por exemplo, a carroça de apreensão, saindo por 437 dólares. Vale muito a pena investir na carroça de apreensão. O cinto com coldre e o coldre Guerreiro também estão em oferta, tá? Os itens aqui de principiante, né? O kit de principiante está em oferta, assim como os itens do kit promissor. E se você ainda quer mais desconto, os itens do kit estabelecido também, todos em oferta, tá? Vai poder comprar aí então, exceto o distinto, né? Que seria o último do Caçador comum. E aí o veterano e prestigiado não estão, que são a licença prestigiada. Mas os 3 primeiros níveis de ofício, que é o principiante, promissor e estabelecido, os itens do kit estão em oferta, tá? Tudo com 50% de desconto. Inclusive este corte de cabelo e aquele bigode de alza ali. E aí vai começar o Caçador de Recompensas aí este mês, vai começar bem. Porque ainda temos bônus, isso mesmo. Vamos agora falar sobre os bônus no pagamento. As missões de procurados lendários e infames estão pagando triplo em dinheiro, XP e ouro também. Olha só que beleza, você vai receber o triplo em dinheiro, XP e ouro por entregar procurados lendários ou infames. Então vale muito a pena fazer procurados lendários aí e infames pra tá ganhando ouro a mais. Ganhando ouro em triplo, assim como XP de ofício, XP de personagem e dinheiro. Tá ótimo pra farmar com o Caçador de Recompensas. Então aproveite, né meu amigo. E todo e qualquer jogador que completar 3 recompensas lendárias durante uma semana, sendo qualquer semana do mês de dezembro, vai receber gratuitamente um chapéu vermelho, tá? Vocês vão receber um chapéu farewell vermelho, na cor vermelha, por concluir 3 procurados lendários aí durante uma semana, sendo qualquer semana aí do mês de dezembro, tá? Se você não quer fazer nessa semana, se quiser fazer na próxima, só tem que ser 3 procurados lendários em uma semana. E aí você já está apto para receber gratuitamente o chapéu farewell na variação vermelha. E se você entregar jogadores à justiça, também vai receber o pagamento em triplo, mas somente no XP de personagem e XP de ofício. A gente sabe que quando um jogador comete muitos crimes, ele fica com uma recompensa por sua cabeça. E ele vai começar a aparecer para outros caçadores de recompensa, né? E eles poderão ir atrás desse jogador, entregá-lo vivo ou morto e aí receberão durante este mês também triplo no XP. Pra quem gosta de realizar as oportunidades de roubo de joias na DLC Dinheiro Sujo, a joia Esmeralda está pagando o dobro em dólares e XP. Agora tem um detalhe aqui, galera, a Rockstar publicou oficialmente que o modo as armas está pagando o triplo em dinheiro e XP. Porém, eu não sei se já está pagando agora ou vai começar a pagar a partir do dia 15 de dezembro. Porque no dia 15 de dezembro, ou a partir dele, a Rockstar vai colocar um novo modo, aliás, um novo mapa no modo as armas, né? Que é totalmente voltado para os eventos festivos aí natalinos. Então, teremos aí um novo mapa do modo as armas com o tema natal. Como foi no Halloween, né? Tivemos o modo as armas festivo de Halloween, o modo as armas das bruxas. Teremos aí o modo as armas natalino, digamos. Não sei se vai ser esse o nome. Porém, a Rockstar publicou que a partir do dia 15 de dezembro teremos aí esse modo as armas a partir do dia 15 de dezembro. Porém, o bônus em triplo, em dólares e XP, eu não sei se já está valendo agora. Por modo as armas padrão que temos aqui, Blackwater, Fort Mercer, Stranberry, Valentine, Rush McFarlane. Eu não sei se já está valendo. Tem que testar para ver. Se alguém tiver vontade de testar e puder comentar aí, eu agradeço muito, tá? Comenta aí nos comentários se já está pagando o triplo. Se não estiver pagando agora, provavelmente vai ser só nesse modo festivo a partir do dia 15 de dezembro. Então, o update, ele não para por aí, tá? A Rockstar soltou ele agora, mas vai liberando aos poucos os conteúdos. A cada terça-feira vai liberando mais. Vai ter mais benefício, vai ter mais prêmio, mais desafio a concluir para ganhar aí recompensas, né? Recompensas que na grande maioria vale a pena você tentar ali investir o seu tempo. Como vocês puderam ver na semana passada, era só entrar no jogo e jogar. E você ganhava um ticket de desconto de 10 barras de ouro em qualquer ofício do jogo. Então, algumas recompensas valem muito a pena. E a neve, a Rockstar já falou que ela vai começar vindo aos poucos, mas eu acho que a gente vai começar a perceber isso só na metade de dezembro, beleza? Vai ser tudo muito natural, né? Não vai, tipo, você não vai chegar do nada, vai estar assim. Aí no outro dia já vai estar cheio de neve. Ela vai caindo aos poucos, vai começar caindo um pouquinho aqui, um pouquinho ali. De repente vai estar tudo cheio de neve, vocês vão ver. Então, por enquanto é isso. Nas próximas semanas teremos novos benefícios renovados e outras novidades aí para o jogo. Fiquem ligados aqui no canal para não perder nada, ok? Eu estou indo nessa. Até a próxima. Fui.